É, Rulli Iglesias, exatamente, entrou em contato com a família do Gugu, por quê? Muitos artistas se apresentam em programas e fica lá só o apresentador, mas o Gugu, né Fabírio, ao decorrer desses 35 anos, ele fez muita amizade com muita gente. Fez, muita amizade, ele tanto levava pessoas muito famosas ao programa dele, como ele ajudava pessoas em início de carreira. E o Rulli Iglesias, cantor espanhol, ligou para a assessoria do Gugu para pedir um contato da família. Eles foram amigos por anos e ainda se encontravam de vez em quando. Ele ia direto ao programa do Gugu, disse que teve uma enorme, o Gugu teve uma enorme importância para a carreira dele decolar aqui no Brasil. E segundo a coluna do Ricardo Feltrinho, o Rulli Iglesias disse que queria dar um abraço na Dona Maria do Céu, de 90 anos, a mãe do Gugu. Queria agradecer aí por tudo que o Gugu fez por ele. É, o Rulli foi na casa do Gugu várias vezes. Sim, sim. Enfim, é. Então, é isso gente, muita gente.